Muitas pessoas me perguntam como elas podem fazer dinheiro com Python. E por esse motivo, hoje eu trouxe pra vocês essa demanda que chegou no meu site de orçamentos. Lembrando que o meu site de orçamentos é esse site aqui, onde você pode fazer orçamentos de sistemas ou automações. Essa aqui é uma demanda que eu cobraria em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, podendo ficar até mais alta se você for colocar a interface gráfica. E eu vou te mostrar como fazer ela do zero, mesmo se você nunca escreveu uma linha de código antes. Então bora lá, deixa eu te mostrar como que eu vou fazer ela. Então vamos ler essa demanda aqui do zero. Lembrando, pessoal, eu estarei usando dados fictícios, tá? Não são dados de pessoas reais, eu vou usar CPFs e informações aqui que são fictícios. É importante eu dizer isso porque eu já tive um vídeo no YouTube que foi literalmente deletado porque eu usei CPFs, apesar de serem fictícios. Então, YouTube não deleta meu vídeo. E pessoal, se você tá vendo aqui, presta atenção porque talvez esse vídeo seja deletado. Então, pra começar qualquer tipo de trabalho de freelance, você tem que entender a demanda perfeitamente. Saber exatamente o que o cliente quer, certo? Nesse caso aqui, eu quero que você leia comigo essa demanda. Nós iremos analisar exatamente o que o cliente está querendo aqui. Vamos ler aqui a demanda, certo? Vou dar um zoom só na demanda aqui. O cliente disse o seguinte. Antes de qualquer coisa, parabéns pelo conteúdo disponibilizado. Muito bom. Me tornei seu fã. Estudo desenvolvimento de jogos, mas por conta dos seus conteúdos, estou pensando seriamente em mudar de área. Enfim, preciso de uma automação para consultar valores, verificar se está pago, atrasado e a forma de pagamento, cartão ou boleto. Então, a dica que eu quero deixar para vocês aqui também de cara, pessoal, é já ir separando as informações que o cliente está pedindo. Você pode abrir o bloco de notas, só para deixar mais simples aí. Então, se a gente separar essa primeira parte aqui, só essa primeira parte que ele está falando aqui, basicamente a parte do desenvolvimento em si é isso aqui. Preciso de uma automação para consultar valores, verificar se está pago, atrasado e a forma de pagamento. Então, qual que é a demanda? Verificar se valores estão pagos ou não e, caso estejam, verificar a forma de pagamento. E aqui eu já consegui entender uma parte dessa demanda. Vamos seguir aqui. Pego as informações no Excel, exemplo, na planilha tem o nome, valor, vencimento, preciso pegar o CPF do cliente, jogar dentro do sistema web um site que usamos na empresa e verificar se lá realmente está pago e a data que foi pago, para assim dar um ok na planilha de fechamento. Tentei realizar um programa que fizesse esse procedimento, mas não soube como fazer para copiar a informação do site e nem colar na planilha de volta. Outro ponto, tentei juntar o Selenium e o Pyotogui no mesmo programa, mas não sei se é possível fazer tal feito. Desde já agradeço e espero que continue com um ótimo trabalho e espero comprar o seu curso para me desenvolver ainda mais. Beleza, obrigado pelos elogios. Vamos focar então na parte aqui da demanda. Então, ele pega as informações no Excel e aqui ele fala quais informações tem nessa planilha, certo? E aí, para simular essa parte, o que eu fiz aqui para ficar mais fácil para vocês? Eu peguei aqui e criei uma planilha, deixa eu mostrar para vocês a planilha, que simula esses dados. Como eu já disse, pessoal, são dados fictícios, não são dados reais de pessoas aqui, tá? São informações fictícias. Então, eu fui lá e criei uma planilha que contém essas informações simulando o que ele forneceria como cliente. Então, tem nome, tem o valor daquela conta, o CPF e o vencimento, quanto que vence aquela conta. Então, aqui nós temos a planilha, né? Se eu voltar na demanda, beleza. Eu tenho as informações na planilha, as informações na planilha. E aí, o que ele está falando aqui? Que ele abre um site para verificar se a pessoa está paga ou não. Essa é uma coisa, né? E a data que foi paga. E claro, ele tinha falado aqui também, aqui em cima, que é o seguinte. Ele precisa saber qual que é a forma de pagamento, certo? Então, o que eu fiz para simplificar isso aqui? Eu fui lá e também criei um site simulando isso aqui, tá? Aqui está o site onde eu posso pegar um CPF, se eu pegar um CPF aqui, entrar nesse site, colar, clicar em consultar, ele me gera aqui o status. Se está em dia, a data do pagamento e o método do pagamento, se foi boleto ou não. Se eu consultar um outro CPF aqui, vou pegar outro CPF, colocar aqui, consultar, está atrasado. Se eu consultar de novo, aqui está em dia, o método do pagamento foi cartão. Então, claro, pessoal, esse site não está consultando de fato os dados lá, são valores aleatórios, para simplificar aqui, para ter um exemplo para vocês. Como eu já disse, são dados fictícios, então eu não posso consultar de fato os dados do CPF daquela pessoa. Porém, esse aqui simula exatamente o cenário que você teria com esse freelancer e assim eu consigo mostrar para vocês sem ter nenhum tipo de problema com o cliente, certo? Ok, voltando à demanda aqui. Basicamente, o que ele quer que você faça é consulte os dados. Se você for tentar entender, ele quer fazer o quê? Verificar se está pago e a data que foi pago, para ele dar um ok na planilha de fechamento. Então, basicamente, se você pegar essa demanda e resumir aqui no bloco de notas... Então, se você resumir essa demanda aqui no bloco de notas, nós estamos falando do quê? Verificar, então, você teria que fazer o quê? Com base em uma planilha, pegar o CPF e consultar no site disponibilizado para verificar se a conta está ou não está ou não paga. Caso esteja paga, preencher na planilha de fechamento como ok. E caso contrário, informar que continua pendente. Resumidamente, essa é a demanda, certo? E agora nós vamos entrar na parte de como você pega essa demanda que você recebeu no e-mail e transforma ela em código e finalmente entrega isso para o cliente, certo? E pessoal, se você está curtindo esse vídeo, já vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e me deixa aqui embaixo o seu nome e por que você está aprendendo essa automação aqui hoje. Ok, então continuando aqui, pessoal, qual seria o próximo passo, tá? Eu já entendi a demanda, tá? Um como um todo, porque às vezes é difícil você pegar uma demanda que a pessoa escreve um monte de coisa. Não estou falando mal desse cliente, tá, pessoal? Se você é esse cliente aqui que está vendo esse vídeo, não estou querendo te ofender. Eu estou só falando que é muito normal as pessoas falarem um monte de coisa. Inclusive, eu agradeço os elogios aqui, tá? Muito obrigado pelos elogios. Mas você tem que tentar entender, de um monte de coisa que eles te passam, o que de fato deve ser feito, tá? O ideal é que você entenda a demanda através de uma ligação de 15 minutos, porque muitas vezes as pessoas esquecem de colocar alguma informação ou você consegue extrair informações extras lá nesse local, entendeu? Porém, eu vou tentar fazer aqui da forma que ele passou para ficar mais didático para vocês, beleza? Então, vamos lá. Já tem aqui o resumo da demanda. Agora, eu vou pegar e vou fazer o quê? Definir quais são os passos manuais dessa tarefa. Por que eu estou fazendo isso? Porque, né, para que eu possa transformar elas em código posteriormente. Então, vamos pegar agora e entender como que essa tarefa seria feita de forma manual. Tudo começa o quê? Na planilha, certo? Eu tenho que pegar aqui o CPF da pessoa, né? Vou copiar esse CPF, então anoto aqui esse primeiro passo. Então, vamos anotar esse primeiro passo. Colocar aqui a nova janela, tá? Então, primeiro, entrar na planilha e extrair o CPF do cliente. Na sequência, eu faço o quê? Eu entro no site de consultas, que é o consulta.cpf-deveaprender.letalify.app. Cola aqui, dentro do CPF, o CPF daquele cliente. Depois, clico em consultar. Então, entro no site. Aqui eu vou pegar o nome do site, copiar, botar aqui. Entro no site e pesquiso. E uso o CPF da planilha para pesquisar o status do pagamento daquele cliente. Ok? Fiz isso. Quando eu faço a consulta, ele entrega algumas informações, certo? Ele pode estar tanto em dia como atrasado, né? Se eu pegar aqui um outro exemplo, clicar em consultar, está atrasado. Então, o que eu faço aqui? O próximo passo é verificar se está em dia ou atrasado, certo? E agora nós temos o quarto passo, que depende do terceiro, certo? Se estiver em dia, pegar a data do pagamento, que isso foi um requisito dele, tá? Se vocês olharem aqui na demanda, verificar se realmente está pago e a data que foi paga para assim dar um ok na planilha de fechamento. Então, voltando aqui. Se estiver em dia, pegar a data de pagamento e o método de pagamento, que também foi um requisito, tá? Se você voltar aqui, ele pediu aqui, ó. Forma de pagamento. E aqui embaixo ele pediu a data que foi pago, certo? Então, são duas informações que foram solicitadas. Ok? Beleza? Caso contrário, ou seja, se estiver atrasado, nós podemos assumir que ele continua atrasado. Então, nós vamos colocar aqui, colocar o status como pendente e aqui colocar como pendente em uma planilha de fechamento. Ou seja, basicamente, uma outra planilha que organiza se a pessoa está pagando, está em dia ou não, certo? Então, o que você poderia fazer aqui? Como sexto passo, inserir essas informações em uma nova planilha. Quais são essas novas informações, tá? Essas novas informações. São as informações que já estão na planilha inicial, que é o nome. Deixa eu até confirmar aqui. É o nome, valor, CPF e vencimento. Nome, valor, CPF e vencimento. E colocar também uma última coluna aqui, que seria status, que será como em dia ou pendente. E caso haja, tá? E caso esteja em dia, você terá duas outras colunas, que serão as colunas de data, pagamento, e a coluna método, pagamento. Que seria, no caso, cartão ou boleto, de acordo com o que ele forneceu ali, certo? E o sétimo passo seria repetir até chegar no último cliente, certo? Então, agora eu vou te mostrar como transformar tudo isso aqui em código Python, certo? Lembrando, pessoal, que você vai precisar de três links para conseguir seguir isso aqui. Um, são os materiais de apoio. Eu vou deixar aqui na descrição, que é essa planilha. E o link para esse site. Dois, se você quer fazer um orçamento também sobre um sistema ou bot, para poder resolver uma demanda sua. Eu vou deixar o link do meu site de orçamentos aqui embaixo. E terceiro, se você quer aprender a como ganhar dinheiro com Python, aprender as habilidades necessárias, técnicas e também de negociação, para fechar clientes de freelancer e ter todo o passo a passo que você precisa, a minha formação mestre pythonista vai estar aqui também como terceiro link aqui na descrição, certo? Então, vamos continuar aqui com essa parte do código. Então, agora eu vou pegar tudo isso aqui, que eu extraí como requisito, dar um CTRL-C para copiar e agora nós iremos codar essa solução, certo? Para codar, você precisa ter o Python e o VS Code instalados. Se você não tem essas ferramentas instaladas, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que destina exatamente como fazer essa instalação do VS Code e do Python. O Python sendo o linguagem de programação que nós iremos utilizar e o VS Code o editor de texto, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou criar uma nova pasta, na verdade. Vou chamar ela de consulta, pagamentos e vou abrir ela no VS Code. Então, vamos abrir aqui o VS Code. Eu vou abrir aqui essa pasta, então eu vou em File ou Arquivo, Open Folder ou Abrir Pasta, ir até o local onde eu criei essa pasta, selecionar ela e clicar em Select Folder ou Selecionar Pasta. Beleza? Se aparecer essa mensagem, você pode dizer que você confia nos autores. Então, Yes, I trust the authors. Para iniciar, nós devemos criar um arquivo Python. Então, você pode clicar aqui em New File, chamar ele de app.py. E aqui eu vou colar um comentário. Deixa eu só minimizar essa barra clicando aqui. Vou colar esse aqui como um comentário da seguinte forma. CTRL-V para colar tudo. Só que para tornar isso aqui um comentário, eu vou aqui na linha inicial, coloco três aspas simples e três aspas simples no final também, para deixar isso aqui como um comentário. Vou apertar Alt Z para quebrar a linha, para que eu possa ler tudo dentro do meu VS Code. E agora eu já tenho as instruções que eu tenho que transformar em código, certo? Inclusive, pessoal, se esse estilo de vídeo está sendo bem claro para você, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre esse estilo de vídeo. É muito importante para mim o seu feedback. Então, para começar, eu tenho que entrar na planilha e extrair o CPF do cliente. Para conseguir fazer isso, eu tenho que jogar essa planilha aqui dentro. Se você não tem a planilha, eu já disse para vocês que eu deixei aqui em anexo os materiais de apoio, beleza? A minha planilha especificamente, ela está bem aqui na minha área de trabalho. Então, eu vou pegar, arrastar e soltar aqui dentro. Beleza? Ok, a planilha já está aqui. Eu posso fechar ela. Para que eu possa, de fato, ler dados de uma planilha, você pode fazer o seguinte. Vamos entrar aqui, Ctrl-J, para abrir o terminal. E eu quero que você faça a instalação de duas bibliotecas que nós iremos utilizar aqui hoje. Uma delas é o OpenPyExcel para ler planilhas. Então, vamos fazer aqui um PIP. E aqui você pode fazer um PIP install OpenPyExcel, que será utilizado para ler planilhas. E o Selenium, que será utilizado para entrar no site e consultar a informação com base no CPF. Se você estiver no Mac ou Linux, use o comando PIP3, certo? Vamos dar aqui um Enter. Ok, ele já fez a instalação. Posso apertar Ctrl-J e agora, para, de fato, conseguir usar essa biblioteca, vou fazer aqui um Import OpenPyExcel. Ok, então vamos agora ler essa planilha, tá? Como que eu faço isso? Eu vou deixar ela aqui aberta ao lado para que vocês possam ver o nome, que é dadosclientes.xlsx. Então, eu vim aqui, vamos pegar essa primeira instrução, que é entrar no site e copiar aqui e deixar aqui embaixo como um comentário. Então, hashtag e cola para você ter um comentário. Para abrir essa planilha, eu posso fazer um OpenPyExcel.loadWorkbook para carregar o Workbook e que, entre aspas, eu coloco o nome completo deste arquivo. Então, eu vou pegar aqui F2 para poder selecionar o nome, Ctrl-A para selecionar tudo e Ctrl-C para copiar. Beleza? Vou colar aqui dentro. E agora eu guardo essa informação não variável que eu vou chamar de planilha clientes. Ok. Deixa eu minimizar essa barra aqui. Agora, com a planilha carregada, eu tenho que acessar apenas a página que contém os dados dos clientes. John, então eu não entendi. Deixa eu abrir para vocês aqui, pessoal. Vou abrir aqui. Para que vocês prestem atenção em uma coisa. Aqui embaixo, nós temos os nomes das páginas, certo? É possível que você tenha aqui várias páginas. Então, é importante que você acesse somente a página que você quer. Que, nesse caso, está com o nome de Sheet1, certo? Então, deixa eu pegar exatamente esse nome e acessar somente esse nome aqui. Vou fechar a planilha. E agora eu posso fazer o seguinte, planilha clientes indexado de Sheet1, exatamente como está escrito lá na planilha. Vou minimizar aqui. E agora eu guardo essa informação em uma variável que eu vou chamar de página clientes. Então, agora eu estou literalmente naquela única página com aqueles dados que eu quero. Como eu estou nessa página, eu posso agora entrar em cada uma dessas linhas e varrer das informações. Como que eu faço isso? Bem simples. Você faz aqui um for linha em página cliente.iterRoles. O que é esse iterRoles? Essa é uma função do OpenPyExcel que te permite estar lendo cada linha daquela planilha. E aqui você pode especificar algumas questões, como, por exemplo, o minRoll. O que é esse minRoll? MinRoll igual a 2, por exemplo. Isso quer dizer em qual linha ele vai iniciar a leitura. Se você voltar aqui na planilha, eu quero que ele inicie a partir da primeira linha. Não, porque a primeira linha é apenas a coluna. Nós não temos nomes de clientes, nós não temos valores. Esses dados começam a partir da segunda linha. Então, por esse motivo, eu venho aqui e especifico que eu quero o minRoll, ou seja, a linha mínima para ele iniciar, de 2. Além disso, eu posso especificar o values only igual a true. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ele vai me retornar somente os valores que estão naquelas linhas e assim eu posso extrair somente as informações que eu quero trabalhar de forma mais simplificada, certo? Ok, vamos dar um dois pontos aqui, enter, e agora eu posso extrair essas informações, tá? Como que eu faço isso? Eu vou extrair aqui agora o seguinte, se eu colocar aqui linha e aqui atrás eu colocar igual a A, eu posso receber aqui atrás todas as informações que estão naquela linha. Nesse caso, dessa planilha é nome, valor, CPF e vencimento. Então aqui eu vou colocar exatamente isso. Nome, valor, CPF e vencimento, certo? Isso quer dizer que cada vez que eu rodo esse código ele vai extrair essas informações, tá? Eu vou até confirmar para vocês dando um print aqui, chamado de nome, print chamado de valor, print de CPF e print de vencimento para confirmar, certo? Vou apertar F9 aqui para poder debugar, ou seja, entrar linha por linha nesse código e agora eu vou apertar F5. Selecionar Python Debug, Python File e agora vamos aguardar aqui ele iniciar esse processo. Ok, ele já caiu aqui e agora eu vou apertar F10 para ele pular essa linha e agora, se eu dar um F10, ele começou a imprimir aqui na tela, ó, Noah de Mota, F10 de novo, imprimiu o valor, F10 de novo, imprimiu o CPF, F10 de novo, imprimiu o vencimento. Se eu continuar aqui, ele vai fazer essa mesma coisa para as outras pessoas, certo? Não vou continuar aqui porque demoraria muito, mas se você conferir, Noah e Carlos são exatamente o quê? O primeiro e segundo dado que está aqui, né? O primeiro e segundo nome, na verdade, que está aqui nessa planilha. Então esse código está funcionando perfeitamente. Inclusive, se esse código aqui funcionou para você também, diz aqui embaixo, estou planilhando. Ok, então beleza, consegui fazer essa parte. Posso parar aqui o código, dar um stop. Ctrl J para esconder essa barra. Ctrl B para esconder a barra lateral. Posso apagar esses prints, não precisamos dele. O próximo passo agora, eu já consegui fazer a primeira parte, que é entrar na planilha e extrair o CPF do cliente. Que, na verdade, eu extraí as outras informações também, né? Porque eu vou ter que usar isso para frente, então eu já extraí todas as informações. Próximo passo é entrar nesse site aqui, ó. Então deixa eu colocar aqui o próximo passo, como hashtag, entro no site, entrar seria aqui, né? Entrar no site e usar o CPF da planilha para pesquisar o status do pagamento daquele cliente. Ok, então se eu quero pesquisar, se eu quero entrar no site, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o Selenium. Eu vou importar ele aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Por que eu estou importando isso aqui, pessoal? No caso, essa linha me permite estar abrindo o navegador, que eu estarei usando para automatizar processos em sites, né? E o buy me permite encontrar elementos dentro da página para que eu possa interagir com eles, como, por exemplo, inserir o CPF da pessoa e clicar no botão consultar. Então vamos fazer exatamente isso agora. Lembrando, pessoal, que para você conseguir usar o Selenium WebDriver da forma que eu vou usar aqui, você precisa ter o navegador Google Chrome instalado. Se você não tem isso, faça isso agora, porque isso aqui só vai funcionar com o Google Chrome, certo? Então vamos lá. Para iniciar o navegador, você pode fazer um WebDriver.chrome. Nós iremos utilizar o Chrome nesse caso. Abre fecha parênteses. E eu vou chamar ele aqui de driver, certo? E agora, para de fato acessar um site, é muito simples. Basta digitar aqui embaixo, deixa eu dar um zoom para vocês, basta digitar aqui embaixo driver.get e passar aqui entre aspas simples ou duplas, tanto faz, o site que você quer acessar, que nesse caso é esse aqui. Vou colar aqui dentro, colei, e aí o que eu vou fazer é dar uma pausa de 5 segundos para ter certeza que o site carregou. Como que eu posso dar pausas juntas na minha execução? Bem simples, pessoal. Você vem aqui em cima e importa mais uma coisa, que é o from time import sleep. Isso me permite estar pausando por quantos minutos ou segundos eu quiser, certo? Então aqui embaixo eu vou dar um sleep, logo depois dessa linha aqui, dar um enter, sleep de 5 segundos. Então agora, o que vai acontecer? Eu vou rodar esse código aqui e ele deve acessar o site, certo? Vou dar um F9 aqui e vou apertar F5 para rodar esse código. Então eu vou levantar a mão aqui e ele deve abrir o site sem eu fazer nada. Opa, já abriu. Então, opa, ali acabou que abriu o VS Code na frente, mas ele conseguiu abrir o site. Tá aqui o site aberto, ele conseguiu abrir, então beleza, essa parte funcionou também. Se você conseguir abrir o site, pessoal, digita aqui embaixo, site aberto. Então beleza, deixa eu fechar essas coisas aqui, fechar aqui lateral, fechar mais uma vez. Então beleza, já consegui entrar no site. E agora eu tenho que usar a CPF da planilha que já está aqui, inclusive, eu já extraí aqui o CPF para consultar o status daquele pagamento. Então o que eu quero que você entenda agora? Para automatizar um site, você tem que encontrar o elemento com o qual você quer fazer algum tipo de interação. Como eu quero interagir com esse campo de CPF aqui, que vai estar inicialmente apagado, o site vai iniciar dessa forma aqui, eu posso clicar em botão direito, inspecionar, ou inspect, e ele deve abrir essa janelinha aqui na direita, inclusive eu estou bloqueando ela. Ele abriu essa janelinha aqui na direita, eu vou dar um zoom para vocês, é só apertar CTRL mais aqui dentro que ele já dá um zoom. Deixa eu diminuir isso aqui. Então basicamente aqui eu posso ver as informações sobre aquele campo. E eu só tenho que prestar atenção em basicamente duas coisas, tá pessoal? Eu tenho que olhar aqui duas coisas. Qual que é a tag? A tag é o que? Eu não sei o que é a tag. A tag no caso aqui que eu estou usando no tema escuro, são essas primeiras palavrinhas aqui em azul. Form, div, label, body, head, input, button, div, script, etc. Além disso eu tenho também os atributos. O que são os atributos? Como eu estou usando no tema escuro, são aqui essas palavrinhas que estão no azul mais claro, como type, class, id, required, placeholder, aqui embaixo tem por exemplo class, né? E assim sucessivamente. O que você deve fazer para conseguir de fato selecionar um campo e conseguir interagir com ele é encontrar uma forma única de identificar esse campo. Uma das formas únicas que você pode identificar um campo é por a classe ou id. Nesse caso, o id aqui desse campo é o que? CPF input. Então eu posso usar ele como uma forma de encontrar o meu campo. Como que eu sei que isso aqui vai funcionar, Jonathan? Muito simples, pessoal. A forma mais simples de você fazer isso é usando algo chamado de XPath. O que é o XPath? É quando você pega a tag, abre e fecha colchetes, arroba o atributo igual a valor. Certo? Não entendi, Jonathan. Me explica direito aí. Tá bom. Então vamos lá. Vou clicar aqui dentro, dar um CTRL F e olha que já abriu uma janelinha aqui embaixo, tá? E aí eu faço o quê? Inclusive eu até esqueci de colocar aqui, ó. Falta um barra, barra, né? Então eu faço o quê? Eu coloco barra, barra, o nome da tag, que nesse caso, se eu colocar aqui, ó. Nesse caso, se eu colocar aqui, botão direito, inspect, ele me leva para o lugar, né? Que está aqui, ó. A tag é uma tag do tipo input. Então eu venho aqui, digito input. E agora eu preciso de uma informação única. Ele sempre deve ser único, tá? A não ser que a pessoa tenha criado o site errado. Mas, em tese, ela deve ser sempre única. Então eu posso usar ela como base para encontrar esse elemento. Se eu voltar aqui na lógica, seria a tag, entre colchetes, eu coloco o atributo mais valor. Então deixa eu colar isso aqui, ó. Então, abre e fecha colchetes. Qual que é o atributo que eu vou usar nesse caso? É o atributo id. Então eu substituo aqui por id. E o valor? Qual que é o valor desse id? O valor do id é cpf input com i maiúsculo. Então eu coloco aqui, ó. cpf, i maiúsculo, input, enter. E agora ele já encontrou o elemento, tanto que ele já está destacando ele aqui para a gente. E está mostrando aqui, ó, que ele encontrou um elemento. O que é perfeito, porque nós queremos exatamente isso, certo? Que ele encontre apenas um elemento. Então eu vou copiar isso aqui. E olha que legal como você usa isso aqui agora. Eu venho aqui, eu venho aqui e faço um driver.findElement. Abre e fecha parênteses. By, maiúsculo com B maiúsculo, ponto xpath, que é a técnica que nós iremos utilizar para encontrar esse elemento. E aqui, entre aspas duplas, eu vou colocar esse conteúdo que eu acabei de montar lá no site, certo? É importante que você preste atenção que as aspas aqui não devem ser iguais. Se eu colocar aspas simples aqui e aqui, ele vai dar um erro, tá? Você pode ver que está vermelhinho aqui, ó. Porque eu estou usando o mesmo tipo de aspas. Você precisa de usar aspas diferentes. Então eu recomendo que você faça aspas duplas aqui e aspas simples aqui dentro do seu xpath que você montou lá no site. Quando eu faço isso aqui, ele retorna um elemento. Que nesse caso, nós vamos chamar de campo pesquisa, certo? Como eu já tenho o campo da pesquisa, eu posso digitar nesse campo. Olha que legal. Eu posso fazer um campo pesquisa, ponto, sendKeys, que é a função do selenium que me permite estar escrevendo alguma coisa naquele campo, que vai literalmente automatizar a escrita, né? E que eu pego e coloco o quê? O CPF. De onde que eu tirei o CPF? Aqui mesmo, nessa linha que eu estou lendo nesse momento. Então já está tudo pronto. Já consigo escrever o CPF. Então, beleza. Isso aqui está ok, porém é importante que você tenha uma pausa entre as ações. Se você tentar fazer um control elemento e de cara já escrever dentro dele, pode ser que trave, tá? Então eu recomendo que você coloque uma pausa aqui de um segundo. Então o sleep de um segundo aqui. Ele faz a digitação do CPF. Então mais uma pausa de um segundo. Sleep de um segundo. E na sequência, o que eu tenho que fazer? Se você entrar aqui nos nossos passo a passo, é entrar no site. Já entrei no site. E agora eu tenho que verificar se está em dia ou em atrasado. Então eu vou copiar esse próximo passo aqui. Na verdade eu vou copiar esses próximos passos aqui. Aqui embaixo, como comentário. Hashtag. 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 Don't Tab. Don't Tab. Beleza. Então eu vou verificar se está em dia ou atrasado. Como que eu faço para verificar se está em dia ou atrasado? Eu tenho que entrar no site e clicar em consultar. Vou colocar um CPF. Clicar em consultar. Se eu clico em consultar, eu consigo verificar aqui embaixo, após alguns segundos, o status. Então qual que é o próximo passo? Clicar em consultar. E para clicar em consultar, o processo é o mesmo. Você tem que clicar no botão direito. Inspecionar. Não está aparecendo para vocês na tela. Eita pessoal que está cortando aqui. Deixa eu tentar ajudar isso para vocês. Espera aí. Botão direito. Inspecionar. Ok. E ele já me jogou para onde? Me jogou para esse botão aqui. Button. Submit. Com essa classe. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir encontrar esse botão usando a mesma técnica de XPath. Certo? Então a mesma técnica eu vou usar de novo. Então eu vou colar aqui dentro esse modelo de XPath. E agora eu vou montar um específico para esse botão. Qual que é o tipo de tag? É tipo button. Então eu vou trocar aqui de tag para button. Qual que é o atributo que nós iremos utilizar? Ele possui uma classe aqui. Que é essa classe aqui. BTN, BTN Custom, BTN LG, BTN Block, M3, MT3. Eu vou copiar isso aqui rapidão e colar aqui dentro sem nada. Só para ver se tem algum outro lugar usando isso. Você pode ver aqui embaixo que ele só encontrou um uso disso na página. Ou seja, não tem mais nenhum local, nenhum elemento, nenhum HTML aqui dentro que está usando isso aqui. Então eu posso usar ele para encontrar esse botão. Então voltando aqui, vou dar um CTRL Z. Qual atributo que eu irei usar? O atributo class. Então eu vou colocar aqui class. E aqui dentro de valor eu vou colar aquilo que eu encontrei. Que é isso aqui. Beleza? Então agora eu já tenho o XPath, a forma de encontrar aquele botão dessa página. Então eu vou copiar aqui esse XPath. Copiei. Vamos voltar aqui. E eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um driver.findElementByXPath, vírgula. E aqui eu colo entre aspas duplas aquele XPath que eu acabei de montar. Isso aqui já deve me retornar o botão. Então vamos colocar aqui botão pesquisar. Como eu já tenho esse botão, eu posso clicar nele. Então botão pesquisar ponto clique. É simples assim para fazer um clique no botão, pessoal. Só que eu não quero fazer esse clique de cara. Mais uma vez é bom dar uma pausa, tá? Então vamos dar aqui um zip de um segundo antes de clicar nele. E após clicar, se você voltar aqui na página, olha que interessante. É bom você prestar atenção nisso. Eu vou clicar em consultar e eu quero que você conte quantos segundos demora para aparecer o resultado. Vamos lá, conta comigo. Um, dois, mais ou menos dois segundos. Vou fazer de novo aqui. Um, dois, três, três segundos. Mais uma vez. Um, dois, três. Estamos nessa média de dois a três segundos para conseguir trazer o resultado. Então isso quer dizer que você não pode ir para o próximo passo sem esperar no mínimo esse tempo. Então vamos colocar aqui para ser seguro que ele vai esperar quatro segundos. para ter certeza que ele vai ter trago ali a informação, né? Antes de ir para o próximo passo, que é o quê? Verificar se está em dia ou não. E como que eu vou verificar se está em dia? Eu vou pegar essa informação e vou extrair ela, né? Então eu venho aqui, ó. Eu tenho que ler esse status aqui. Ele pode estar como atrasado ou pode estar como em dia. Então como que eu leio essa informação? Mesmo esquema, pessoal. Botão direito. Espera aí que não está aparecendo para vocês, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Botão direito. Inspecionar. Ou inspect. Beleza, já inspecionei. Ele caiu aqui, ó. Status dentro desse spam, né? Que tem o id com status label, certo? Deixa eu dar um ctrl-c e colocar aqui dentro para ver se existe algum outro status label. Tem aqui e tem... Tem aqui... É. Em código... Ele encontrou dois aqui, ó. Só que esse segundo local onde ele encontrou não é código HTML. Aqui ele está dentro do script. O que está dentro do script, pessoal, não tem problema, tá? Então ele basicamente encontrou apenas um status label. Então eu posso usar ele sim. Deixa eu ir lá de novo. Botão direito. Inspecionar. Beleza. Vamos então colocar a nossa colinha aqui de XPath para montar ela. Então nesse caso, a tag é do tipo spam. Inclusive, pessoal, se você está conseguindo fazer pausa o vídeo e tenta fazer por conta própria. Já vai aprendendo bastante aí. Eu vou usar aqui um id chamado status label. Então o atributo será id. E o valor será status label com L maiúsculo. E aqui você pode ver que ele encontrou somente um elemento que é perfeito para a gente, certo? Então beleza. Vamos lá. Eu vou te mostrar como extrair agora esse status. Então vamos aqui. Fazer o seguinte. Driver by driver.findElementByXPath. Dois aspas duplas. Cola ali dentro. Eu vou guardar isso em status. Ok. E agora eu tenho que fazer uma condicional. Eu tenho que comparar. Ah, isso aqui está em dia ou está atrasado? Porque aqui, se estiver em dia, pegar a data do pagamento e meta de pagamento. Caso contrário, se estiver atrasado, colocar status como pendente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma condicional. Como que eu faço condicional adiante? Eu não entendi. Primeiro você tem que extrair o texto que foi lido da página. Para isso você faz o quê? Status.text. Se você fizer isso, ele já te dá ali o texto que está ali dentro. Tanto que se eu debugar esse código aqui agora. Vamos debugar. Vou apertar F9 e vou mandar rodar. F5 para rodar. Então, olha aqui. Ele vai pausar em alguns momentos chaves aqui. Que eu apertei F9. Ele vai parar naquelas partes. Mas eu não quero que ele pare aqui. Eu quero que ele pare somente aqui dentro de texto. Certo? Então eu vou apertar aqui F5 para ele pular para o próximo passo. Ele vai esperar alguns segundos. Porque nossos processos aqui demoram alguns segundos. Eu pedi para ele pausar entre algumas ações. Ele está fazendo aqui o processo. Vamos aguardar aqui. Pronto. Ele já parou ali onde eu queria. Então agora eu posso confirmar aqui. O status está em dia. Vamos confirmar se está certo. Se eu entrar no site. Para essa consulta que ele fez. O primeiro CPF. Que inclusive estava tudo funcionando. A gente pode ver que funcionou perfeitamente. Está em dia. Se eu deixar esse código rodar. Vou apertar F5. Ele vai rodar de novo. Vai fazer o mesmo processo mais uma vez. Então eu vou entrar no site. Peraí pessoal. Acho que deu uma travadinha aqui. Deixa eu reiniciar aqui a execução. Vou parar. Mas de qualquer forma eu já percebi um pequeno erro aqui pessoal. Que foi o seguinte. Eu não devo abrir o site várias vezes. O site deve ser aberto apenas uma única vez. Então eu vou pegar essa linha aqui. Que inicializa o driver. E abre o site. Ctrl X nela. E colar aqui em cima. Porque o site só deve ser aberto uma única vez. E nós iremos pesquisar várias vezes. Então deixa eu fazer isso aqui. Para não quebrar. E não travar na sua automação. Beleza. Então vocês perceberam ali. Que ele conseguiu extrair o texto. Está em dia. E a outra opção seria o que? Atrasado. Então com essa informação. Eu consigo criar um condicional. Que seria o seguinte. If status.text igual a. Em dia. Nós iremos fazer uma coisa aqui. Certo? Faremos algo. Então caso contrário. Nós iremos fazer outra coisa. Certo? Então vamos fazer aqui. Deixa eu até pegar essa linha. Porque essa aqui seria o nosso caso contrário. E aqui seria o nosso caso sim. Então vamos lá. Deixa eu te mostrar como fazer isso aqui. Se estiver em dia. Nós devemos pegar a data do pagamento. E o método do pagamento. Então beleza. Como que eu vou fazer para pegar a data do pagamento. E o método do pagamento. Usando literalmente a mesma coisa que eu já te ensinei no início desse vídeo. Então a gente vai voltar aqui. E vai extrair isso aqui. A data e extrair o método de pagamento. Como que eu faço isso? Mesmo processo pessoal. Botão direito. Inspecionar. Ele já cai aqui dentro. Ele caiu aqui na verdade. Aqui ele caiu nessa informação. Então. Olha aqui. Nós temos aqui um ID. Payment date. Então eu posso fazer o mesmo processo. Eu venho aqui. E uso a tag. Qual que é a tag nesse caso? P. Tag P. Nós iremos usar o atributo ID. E o valor é payment date. Ok. Ele já encontrou. Então beleza. Eu já tenho aqui a data de pagamento. Vamos aqui. Vou extrair ela aqui agora. Driver. Find element. By. XPath. Passa aqui dentro de aspas duplas. Esse XPath. E guarda aqui o data. Pagamento. Ok. Vamos fazer agora o mesmo para o outro. Botão direito. Inspecionar. Então aqui mais uma vez ele caiu em P. É uma tag IP. Que tem um ID único. Que é chamado de payment method. Então eu vou só copiar esse payment method aqui. E colar aqui dentro. Porque só mudou isso. Então eu posso pegar aqui. Copiar. Voltando a ver esse code. E colocar uma próxima linha como. Driver. Find element. By. XPath. Colar aqui dentro esse XPath. E guardar aqui como. Método. Pagamento. Então olha como que já está. Aos poucos pessoal. Nós estamos montando a nossa automação. Inclusive está ficando claro para você até aqui pessoal. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Sobre como que isso aqui está sendo para você. Essa experiência de aprender a automatizar processos do zero. Então beleza. Eu já consegui a data de pagamento. E método de pagamento. Só que você vai ver pessoal. Que não está da forma que nós precisamos ainda. Por que que não está? Porque ele vai te entregar esse bloco inteiro de texto. E esse bloco inteiro de texto aqui. Nós não queremos isso. Nós queremos só a parte que nos interessa aqui no caso. Que no caso da data do pagamento. É a data. E no caso do método. Pagamento. Apenas o método. Então eu vou te mostrar como extrair somente uma parte do texto. Quando você extrair um bloco inteiro de texto. Como você extrair somente aquilo que você precisa. Mas antes disso. Vamos lidar aqui com o caso contrário. Caso a pessoa esteja em atrasado. E não em dia. Então o caso contrário. Ele vai cair nesse próximo bloco aqui. Caso contrário. Se estiver atrasado. Colocar o status como pendente. Onde que eu vou colocar? Na planilha de fechamento. Eu não tenho essa planilha ainda. Então eu vou criar aqui agora. Eu vou abrir aqui o Library Office. Calc. Que é basicamente o Excel gratuito. Que eu uso. Que é uma forma de você. Não ter que pagar uma licença muito alta no Microsoft Office. Tem o Library Office. Você pode baixar ele. Para usar aqui. A planilha de forma gratuita. Eu vou criar aqui uma nova planilha. Que terá a estrutura que eu preciso. E no caso será o que? A mesma da outra. Só que com a coluna adicional. Vou até copiar essas colunas aqui. Dessa planilha antiga. Colar aqui dentro. E adicionar algumas informações. Que é o que eu tinha falado para vocês inicialmente. Então se eu pegar aqui. E nesse caso nós teremos que colocar também. O status. Data de pagamento. E método pagamento. Então vamos colocar aqui. Status. Data. Pagamento. E método. Método pagamento. Beleza. Deixa eu só formatar aqui. Para ficar igual. Beleza. Deixar em negrito também. Colocar a letra maiúscula aqui. Para ficar o mesmo padrão da outra planilha. Data. Pagamento. E método pagamento. Beleza. Já criei a planilha. Eu vou salvá-la agora. Dentro do meu projeto. Para que eu possa utilizá-la. Save as. Salvar como. Consulta pagamentos. E selecionar o tipo aqui. Como xlsx. Que é a planilha basicamente. Vou chamar ela aqui de. Planilha. Fechamento. Dar um save ou salvar. Selecionar como. Office mesmo. Que é o formato que nós queremos. Posso fechar aqui. Minimizar. E voltar aqui. Para a planilha. E voltar aqui para o meu. Para o meu VS Code. Na verdade. Eu posso confirmar que ela já está aqui. Certo? Então agora eu posso fazer aqui. Inserir informações nessa planilha. Então caso contrário. Eu vou colocar o status como pendente. Como que eu faço? O mesmo processo. Que eu tinha feito anteriormente. Para abrir uma planilha. Então o processo aqui. É literalmente o mesmo. Então vamos aqui. Fazer algo bem parecido. Aqui embaixo. Vamos fazer aqui um. Openpy. Excel. Load. Load. Workbook. Passar aqui o nome dessa planilha. Deixa eu pegar aqui. Planilha. Fechamento. .xlsx. Fechar aqui. Vamos colocar aqui dentro. Vou chamar ela aqui de. Planilha. Fechamento. E agora eu tenho que confirmar. Qual é a página que eu quero acessar. Deixa eu ver aqui. Como que está o nome da primeira página. Abrir no Explorer. Abrei planilha. Ela está como. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela está aqui como. Cheat 1. Certo? Então cheat 1. Beleza. Vamos usar esse nome. Fechar aqui. E acessar somente aquela página que nós queremos. Que é o planilha. Fechamento. Indexado de. Cheat 1. Vou chamar ela de. Página. Fechamento. E beleza. Agora eu posso. Fazer o que? Inserir uma nova linha ali. Certo? Para adicionar essa nova linha. É bem simples pessoal. Você pode vir aqui. E fazer o seguinte. Fazemos aqui. Um página. Fechamento. Ponto. Append. E que eu passo. Entre parênteses. E depois entre conchetes. Uma lista de informações. E nesse caso serão as informações. Para a pessoa que está em atraso. Eu preciso inicialmente colocar as informações que já estavam na planilha. Que é o nome. Valor. CPF. E vencimento. Então eu venho aqui embaixo. E puxo as informações. Nome. Valor. CPF. E vencimento. Agora nós temos as informações adicionais. Quais são as informações adicionais? Vou abrir aqui. As informações adicionais são status. Data pagamento. E método. Como nós estamos falando aqui especificamente de contas que estão atrasadas. Eu não tenho a data de pagamento. E não tenho o método pagamento. Mas eu tenho status que eu vou colocar como pendente. Certo? Então como que eu faço isso? Eu venho aqui e faço o que? O próximo que seria o status. Eu vou colocar como entre aspas simples. Pendente. E nos próximos aqui. Eu não vou inserir nada. Vou deixar vazio. Porque nós não precisamos de informações nesse caso. Porém. Aqui em cima. Quando está em dia. Nesse caso sim. Eu preciso inserir. Tanto o status. Quanto a data do pagamento. E o método do pagamento. Então como que eu faço isso? Algo parecido. Eu venho aqui. Adiciono uma nova linha. E faço. Página. Fechamento. Ponto. Append. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha colchetes. E aqui eu passo novamente o nome. Valor. CPF. Vencimento. Porque essas informações não mudam. Certo? O status. Eu vou colocar em dia. O próximo agora. Seria. A data do pagamento. E o método do pagamento. Então eu vou te mostrar aqui agora. Como que você pode extrair essas informações. Para ter elas aqui. De uma forma que você pode inserir. Na sua lista. Certo? Vou colocar um dado fictício aqui. Por enquanto. E aqui também. Para que nós possamos testar. E eu vou apertar F9. Aqui nessa linha aqui. Para que nós possamos analisar ela. Certo? Vamos usar aqui um F5. Para rodar esse código. Ok? Ele já abriu a página. Ele vai inserir agora um CPF. E clicar em consultar. A gente tem que dar sorte. Para o primeiro que cair aqui. Ser um em dia. Ok. Caiu um em dia. A gente deu sorte. Então agora ele vai cair lá. Exatamente onde eu pedi. Beleza? Então agora o que aconteceu? Eu vou apertar F5 aqui. F10 na verdade. Desculpa. E aqui dentro de data do pagamento. Tem as informações que nós queremos. Eu posso confirmar apertando CTRL J. Para abrir o terminal. E aqui dentro eu vou fazer o que? Eu vou em Debug Console. Para ver dados em tempo real. E faço o que? O nome da informação que eu quero. Está dentro da variável data pagamento. Então eu venho aqui e faço data. Underline pagamento. Text. Dou um enter. E aqui ele me retorna. Todo o texto que está disponível. Dentro daquela. Ou o texto que está disponível. Dentro daquele elemento. Como eu quero somente essa parte aqui. Como que eu faço isso? Tem várias estratégias. A mais simples é de quebrar isso aqui. Em vários blocos de texto. E extrair somente o último bloco. Como que eu faço isso, Jonathan? Eu faço data pagamento. Ponto text. Barra split. Abre e fecha parênteses. Dou um enter. E ele já me retorna aqui. Partes. O meu texto. Dividido em blocos. Basicamente isso aqui é uma lista de Python. Na verdade. E o que você quer é o último bloco. E nesse caso é o bloco o quê? Se eu contar. Nós temos aqui vários índices. O índice zero. Que é data. O índice um. Que é dor. O índice dois. Que é pagamento. E o índice três. Que é literalmente a data. Então eu quero o quê? O índice três. Como que eu faço isso? Data pagamento. Ponto text. Ponto split. Abre e fecha parênteses. Indexado de três. Quando eu faço isso ele retorna somente aquela data. Então olha que legal. Nós fomos disso aqui. Para somente isso aqui. Que é literalmente o que nós queremos. Então como eu sei que esse código está funcionando. Eu vou copiar ele. Setinha para cima para ver ele de novo. Seleciono ele todo. Ctrl C para copiar. Eu posso minimizar essa barra aqui agora. E agora o que eu posso fazer? Criar uma nova variável. Chamada de data. Pagamento. Limpo. Igual a. Aquele código que eu criei. E agora eu vou usar essa mesma lógica. Para conseguir extrair somente o método de pagamento. Olha que legal. Vou apertar F10. Ele já rodou. Então agora eu já consigo acessar essa variável. Vou apertar Ctrl J para ver aqui. O meu terminal. Vou fazer o mesmo processo. Método. Pagamento. Ponto text. Dá um enter. Ele me retornou aqui. Esse bloco de texto. Certo? Esse bloco de texto aqui. Porém eu quero somente essa parte aqui. Então eu vou usar a mesma lógica. Que é de quebrar isso aqui em blocos. Então eu faço um método. Pagamento. Ponto text. Ops. Método. Pagamento. Ponto text. Vou clicar aqui. Ponto split. Abre e fecha parênteses. Enter. E agora me retorna a mesma coisa. O meu texto em formato de blocos diferentes. Basicamente uma lista de textos. Certo? E aqui mais uma vez. O índice 3. É exatamente o método que eu quero saber. Então eu venho aqui e faço o que? Faço a mesma coisa. Método. Ponto pagamento. Ponto. Ponto text. Ponto split. E abre e fecha índice 3. Dá um enter. E pronto. Ele me retornou aqui cartão. Então legal. Posso pegar esse código aqui. Setinha para cima. E depois seleciono tudo. E aperto ctrl c. Vou minimizar. E agora eu tenho aqui o que? A data. Na verdade o método. Pagamento limpo. Igual a? Colo aquele código. Então agora eu já posso usar. Vou até parar a minha automação aqui. Dá um stop. Ao invés de usar esses textos aleatórios. Eu posso usar literalmente aqui. A data de pagamento limpo. Data de pagamento limpo. Vou apagar isso aqui. E o método de pagamento limpo. Vou apagar isso aqui. Colar aqui dentro. Teoricamente pessoal. Isso aqui já resolve todos os nossos problemas. Ele vai permitir que você consulte a página. Permitir que você extraia as informações. E insira dentro da planilha de fechamento. Somente aquilo que você quer. Que você realmente. Que você realmente deve ter. Então como que eu vou fazer. Para mostrar para vocês aqui ao vivo. Como que eu vou fazer. Eu vou deixar essa automação rodar. E nós vamos acompanhar o que? Olhando no site. Beleza? Só que antes de fazer isso pessoal. Uma coisa que eu esqueci também. É o seguinte. Quando você entra aqui no site. Deixa eu clicar aqui. Digita um cpf. E aperta consultar. Ele não apaga o cpf aqui. Então se eu tentar digitar novamente. Ele vai colocar o que? Ele vai colocar um cpf aqui na frente. Então eu tenho que pedir. Que minha automação também apague. A informação que está naquele campo. Antes de digitar. Certo? O legal é que para fazer isso. É muito fácil com o Selenium. Tá pessoal? Você vem aqui. No seu código. E logo antes de ele mandar aqui. O send keys. Que é para digitar. Como que você pode pedir. Para ele apagar. O que já está escrito ali. Você vem aqui. Faz campo pesquisa. Ponto. Abre e fecha parênteses. Pronto. Ele já vai apagar. Certo? Então é literalmente só isso. E nós já podemos testar a automação. E ver se ela está funcionando de fato. Então eu vou dar aqui um play. Ele vai abrir aqui o navegador. Eu vou colocar o navegador menor. Para vocês conseguirem enxergar aqui. Então agora eu vou levantar a mão. E ele vai começar a fazer as pesquisas. Tá pessoal? Ele vai colocar o primeiro cpf. Consultar. Vamos ver se está tudo certinho. Que ele fez a consulta. Ele deve anotar a informação. Opa. Tive um erro aqui. Página de fechamento não está definida. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Só um minutinho. Ah sim. Já encontrei o erro pessoal. O que aconteceu. É que eu tinha aberto a planilha para a leitura aqui. Porém eu esqueci de fazer isso aqui em cima. Então aqui eu estou tentando inserir informações. Uma planilha que eu nem abri ainda. Deixa eu pegar essa linha aqui. Colocar aqui em cima. Para que ele primeiro abra a planilha. E depois tente inserir alguma informação. E eu já percebi também que eu esqueci de salvar as informações. Então deixa eu já botar isso aqui agora também. Que é o página. Que seria a planilha fechamento.save. E que eu vou salvar dentro da mesma planilha. Planilha fechamento. Vou pegar essa linha e vou aplicar aqui embaixo também. Beleza. E agora eu vou rodar essa automação. Para verificar se de fato isso aqui está tudo funcionando. Vou dar aqui um play. E vou deixar ele rodar isso aqui. Por pelo menos algumas automações. Para que nós possamos verificar. Se de fato ele está conseguindo entrar no site. Consultar o CPF. Verificar o status. E extrair toda essa informação. E botar na planilha de fechamento. Então vamos deixar ele fazer algumas consultas aqui. Já fez uma. Está atrasado. Está fazendo a segunda. Está em dia. Terceira. Atrasado. Vou deixar só mais uma. E a gente já verifica se ele conseguiu de fato colocar os dados na planilha. Vou deixar mais uma aqui. Para verificar se ele vai conseguir colocar a informação. Já fez a consulta. Vamos agora encerrar a automação. E ver se funcionou. Ctrl C para encerrar. Vamos abrir aqui. Abrir a planilha. Abrir a planilha. E olha aí pessoal. Funcionou ou não funcionou. Ele colocou literalmente todos os dados perfeitamente aqui. Inclusive a data de pagamento. Método de pagamento. E se está pendente. Ou está em dia. Isso é ou não é legal demais para você automatizar as coisas. Se você gostou pessoal. Dita aqui embaixo. Vamos automatizar tudo. E se você quer aprender como ganhar dinheiro com isso. Lembre-se que eu tenho um treinamento. Chamado Mestre Pythonista. O link vai estar aqui na descrição. E eu tenho uma playlist inteira sobre projetos freelancer. Recomendo que você assista ela aqui agora. Bora.